Por mais que queiras eu vou continuar A dar razões para não perceberes Por mais que eu tente vais ter que esperar Eu vou demorar, vai anoitecer Tal como pedra batida pelo mar Que demora até desaparecer Eu próprio sei onde quero atracar Mas será que há cais? Será que não vai ser? Esta é uma história que vai acabar Tal como outras com final qualquer E no entanto tenho que afirmar Que és tão diferente, és mais que mulher E se o vento então parar Pode ser que eu deixe de ser Mais do que um peixe à deriva no mar Mas será que vens? Será que não vai ser? É tarde demais Será que é tarde demais? Tão longe e tão perto Em fim desespero Por ser tarde demais É tarde demais Será que é tarde demais? Mas sendo sincero Não sei o que quero Se é tarde demais Por um minuto eu vou querer usar Motivo errado para me convencer Mas no seguinte eu vou acordar Eu vou duvidar Vou retroceder Mas se um dia a dúvida acabar Espero vir a tempo do amanhecer Onde o teu sorriso me vai rasgar Ele vai-me matar Vai-me esclarecer É tarde demais Será que é tarde demais? Tão longe e tão perto Em fim desespero Por ser tarde demais É tarde demais Será que é tarde demais? Mas sendo sincero Não sei o que quero Eu não sei o que fazer Se preciso de ti ou não Ajuda-me a perceber Se és tu quem quer no meu coração É tarde demais Será que é tarde demais? Tão longe e tão perto Em fim desespero Por ser tarde demais É tarde demais Será que é tarde demais? Mas sendo sincero Não sei o que quero Se és tarde demais E ainda demais Se é tarde demais Se desespero Obrigado.